Agora é Thiago Leifert presidente. É, o Thiago Leifert perdeu o emprego? Ele saiu, né? Ele saiu. Pô, eu fiquei surpreso com o Thiago Leifert sendo a Globo, cara. Por que que ele saiu? Ele quis. Eu acho que ele quis. Sério? Cara, eu fiquei realmente surpreso porque eu vi o Thiago Leifert como um cara que tava lá. Pra mim a Globo é lixo e tá a serviço dos globalistas. Mas a Globo, como que você acha que eu fui o papel da Globo como mídia de jornalismo? Ah, cara, não tem o que falar. Eles tiveram uma força hegemônica e muitas vezes eles cometeram erros gravíssimos. Pô, é o trauma da Globo ter eleito o Collor e de ter apoiado a ditadura, né? Mas agora, atualmente, nesse Bolsonaro Times. Não, cara, não acho. Aí o Globo elegeu o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, a redação da Globo é inteira do PSOL. Mas o que você acha da mídia hoje em dia? Essa é a minha pergunta. Não, cara. Você acha que é inteira do PSOL, pô? A gente conhece muita gente que trabalha no Globo. Não, eu conheço, mas não é do PSOL. Não tô falando que a Globo é institucionalmente do PSOL, mas... Sim, sim. Cara, vamos dizer que assim, você entra lá, tem 90% da PSOL dando bom dia a todos. É assim. Pô, a gente conhece, eu não vou falar o nome, de um cara que trabalhou numa novela da Globo e ele falava, cara, antes da gente gravar, tinha aula com a Jandira Feghali. E um dia eu levantei a mão e falei, gente, que tal a gente ouvir o outro lado também? Eu quase fui linchado ali, o cara falou. Então, é isso, velho. A Globo é militante, ponto. Agora, se você, o papel da mídia, eu acho que, de fato, a mídia cometeu muitos erros e é por isso que a gente tem o Bolsonaro, tá? É por isso que a gente tem o Bolsonaro. Quando a mídia começa a tentar colocar goela abaixo discursos que as pessoas não querem, vai aparecer um outsider dizendo, olha, denunciar isso. Então, quando a pessoa começa a forçar a pauta, tipo no, como é o nome da Fátima Bernardes? Encontro. O Encontro com a Fátima Bernardes, ai, ela tem problema pra arrumar emprego por causa do cabelo. Todo mundo olha aqui e fala, não, para, eu não tenho o que comer aqui. A menina vai reclamar na Globo que é por causa do cabelo. Pelo amor de Deus. Aí, é claro que você cria uma demanda absurda por uma liderança tosca, que é o Bolsonaro, que vai dizer, olha, esses globalistas querem pôr ideologia de gênero nos seus filhos. Pronto. Você alimenta isso. Nesse ponto, eu concordo que boa parte da imprensa tem preocupações e tem valores de uma esquerda elitista, que em boa parte é representada pelo PSOL, pela esquerda carioca, que tá muito distante dos problemas da vida real, né? Você vê que o PSOL cresce muito mais, né? E essa esquerda mais rica cresce muito mais falando sobre pauta comportamental, sobre... É o rico com o cu, concordo plenamente. É o cara que tá falando sobre banheiro trans, é o cara que tá falando sobre todes. E aí, o cidadão comum, o cara que tá fudido lá com esgoto a céu aberto, ele fica, mano, puta que pariu. Essa é a preocupação, esse é o debate que tá tendo na televisão. Mas eu diria que nem esse é o problema da mídia, de verdade. O problema da mídia é um problema que eu, na verdade, fico com medo que vocês entrem nesse problema também no futuro, cara. De verdade. O problema da mídia é que eles olham... É comprado. Eles olham pra política assim como um viciado em apostar olha pra uma corrida de cavalo, mano. E toda a narrativa da mídia é nesse sentido. É, não sei quem, contra não sei quem, lado A com lado B, polarização, eles não realmente informam o que está acontecendo para a sociedade. Eles têm um viés muito mais clickbait, muito mais corrida política de cavalos, o negócio de apostar quem ou... Ah, eu entendo o que você fala, mas eu discordo, cara. Os caras não, eles pautam agenda, às vezes puramente agenda. Cara, eu não discordo, cara. Não, mas calma, você tá falando que o problema da mídia é tipo ser clickbait, é cobrir as coisas de maneira sensacionalista, é isso? Não, mas isso é o problema da humanidade. É, eu também. Cara, na época bíblica lá tinha fake news com sensacionalismo, cara. Sim, mas eles ficam só olhando o aspecto da política que é a corrida de cavalo, é quem tá ganhando de quem, quem vai ganhar de quem, entendeu? Mas é que é isso que as pessoas querem saber também, né? É meio uma resposta à demanda. Eu sei, mas a mídia não tem que falar o que as pessoas querem saber em teoria. A mídia tem que falar a verdade. Tem um papel que eu entendi. As pessoas precisam saber. Não, calma, mas aí... O jornalismo, não a mídia completa. Aí você tá separando duas coisas. Uma coisa é... Falar uma coisa, um tá ganhando do outro, não sei o quê. Outra coisa é mentir. Não, mas tudo bem. Existe mentir, existe omitir. A partir do momento que você tem o maior braço de comunicação de um país e você direciona toda aquela população pra um aspecto da política que não muda a vida delas, que não informa elas, que não ensina elas a pensarem... Eu concordo com você. Que não faz elas entenderem o que realmente está acontecendo. Eles estão se abstendo de uma responsabilidade que eles têm. Eu concordo. E eu, cara, eu acho isso uma crítica muito válida. Eu sou uma... Quantos anos você tem, Manar? Trinta. Trinta. Você também passou a infância nos anos 90. Cara, o que era aquilo ali, bicho? Hoje, as pessoas... Muito moleque de 17, 18 anos, não sabe o que foi. Você não... Não existia o WhatsApp, cara. A diversão de todo mundo. Você chegava em casa à noite, brincou o dia inteiro na... Foi na escola de manhã, brincou o dia inteiro na rua. Chegava à noite, todo mundo fazia uma coisa apenas. Assistia TV. Final de semana, você vai moçar na avó, é TV ligada. Não tinha outra forma de entretenimento de massa que não TV assim. Cara, era só lixo, bicho. Pô, eu lembro... Meu, se a gente for falando disso aqui, eu lembro, cara, de cada absurdo. Eu lembro, tipo assim, eu chupa cabra. Eu vi a linha direta. Ficava com medo do caralho. Mas a linha direta era um programa bom até. Você tá doido, eu me cagava todo. Eu gostava de Cavaleiros do Zodíaco. Não, cara, mas, cara, tinha coisa muito pior, cara. É o que eu tô falando. Tinha, por exemplo, uma mulher... Eu juro pra você, eu não tô brincando. Põe no YouTube, vocês vão achar. Tinha um cara, eu não lembro se era um cara, uma mulher, que ela materializava coisas de um balde de algodão. É isso mesmo, era um balde de algodão. Ah, eu tô pensando aqui num carrinho. Ela põe a mão e tirava um carrinho. Oh, é mágico. Tinha uma menina, eu lembro até hoje essa reportagem. Era a menina que chorava cristais. Eu lembro dessa daí. Pelo amor, eu falo... Meu, eu era criança, eu olhava e falava, mano, não é possível que você tá passando na televisão. Não é possível, é mentira. As pessoas sabem que é mentira. E aí eu lembro que eu ia no dia seguinte na escola e os moleques... Meu, você viu a menina que chorava cristais? Meu, cara, vocês acreditaram nisso, cara? E eu ficava agoniado, velho. É, os caras tinham um monopólio da verdade, né? Hoje a gente tem como responder. Hoje a gente tem, de fato, internet e a gente tira sarro disso. Mas, cara, na época não tinha, velho. Na época era foda. E aí entra a minha segunda parte da crítica, que é o medo que eu relaciono a você. O medo de vocês caírem nisso também, entendeu? Porque às vezes a gente entra nessa parada de meu oponente político, entrar nesse jogo político que é ferrado, é consumidor, e você, pra se sustentar nele, você cada vez tem que estar ali ligado e tudo. Você acaba meio que se moldando pra pensar nesse jogo, nessa corrida de cavalos, entendeu? E aí, tipo, tirar o Bolsonaro é foda. Mas eu queria ver vocês, depois que vocês conseguirem tirar o Bolsonaro, começando a se preocupar em pautar, em manifestações pra mudar coisas. Mas, cara, peraí. O nosso projeto nunca foi ante isso ou ante aquilo. Nosso projeto sempre teve uma agenda muito clara. Nós sempre fomos a favor, por exemplo, de reforma da Previdência, em 2016. Em 2016, ninguém defendia a reforma da Previdência. Ninguém. Ninguém tinha coragem. Mas é que tem que ter uma visão do todo. Mas, cara... Não só coisas pontuais. Eu sei. Não, mas, cara, isso é uma parte do projeto que a gente tem. Sim, sim. Por exemplo... Mas qual a visão do todo? Qual a visão do todo de vocês? Pô, cara, nós queremos um país liberal, certo? O que um país liberal tem que fazer? Como vocês atingem? Como eu falei, nós queremos uma nova... Você fala assim, teu sonho, Arthur, você vai começar um país do zero. Eu quero uma constituinte nova. É a hora agora? Não, não é a hora. Por que não é a hora? Porque as pessoas nem têm preparo pra votar em bons deputados que vão fazer uma constituição que preste. Como é que você faz isso? Você muda a educação. Como é que você muda a educação? Aí você fala, porra, tem que reformar a Previdência? Tem! Porque a gente gasta mal o dinheiro, a gente tem que... Tu vai estar veinho quando se tu um dia atingir esse sonho aí. Né? Se tu é vivo, né? Cara, talvez a gente consiga dar uma exponencializada nisso. A gente não precisa alcançar... Aliás, a gente nunca vai alcançar o mundo ideal. Não, tudo bem. Ninguém quer isso. Se eu deixar uma coisinha... Né, porra? Caralho. Mas será que às vezes a gente se contentar com pouco não é ruim? Não, mas não é se contentar com pouco. É ter noção de que... É meio que se contentar com pouco. É achar que é impossível algo transformador acontecer. Não, pode ser transformador. Agora, você achar que... Por exemplo, eu. Eu, 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 eu... Pessoalmente... Cara, eu queria... O meu sonho mesmo, assim, era tipo o Brasil tá... Sentando no Conselho de Segurança da ONU falando... E aí, mano? E aí, Estados Unidos? É o seguinte... Qual é? Eu vou te impor um bloqueio comercial aí porque vocês estão muito folgados. Queria que, mano, o Brasil tivesse... Tipo... Tivesse poder. Outra vez eu assisti no debate do parlamento noroguês, sabe? Dos caras decidindo... Decidindo cor de estátua. E acalorado, quase saindo na mão. Assim, mano... Vai ser verde essa porra dessa estátua. Porque ele... Mano, meu sonho era estar nesse... Sabe? Os caras estão no patamar... Mas... Eu sei que é muito difícil eu viver pra ver isso. E não é uma coisa de querer... Pouco, sabe? Eu quero muito. Eu sou muito megalomaníaco, assim, de querer as coisas e tal... De sonhar grande. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o pé no chão, né? De saber que... Não é como se eu fosse, tipo... Ah, porra, então eu vou parar de fazer certas coisas porque eu parei de acreditar numa coisa maior. Não, eu tô indo por uma coisa maior. Mas eu tenho também consciência e o pé no chão pra ter a noção de que eu vou chegar em determinado ponto, né? Pra ter... Se não, eu vou passar a minha vida frustrado também, né? De nunca chegar no negócio... É, vai por etapas, né? É, eu acho que não teria problema nenhum a gente evoluir de uma forma gradual pro melhor se não fosse o problema que a gente tá chegando na indústria 4.0. Tudo que... Daqui, sei lá, 30 anos, vai? Tudo vai ser robô. Todos os trabalhos simples de fazer e repetitivos... Todos os robôs eles vão fazer. Os países que vão ter os robôs são os países que estão fazendo a lição de casa neste exato momento. E se a gente tiver esse cenário, a cara... É meio distópico o que pode acontecer, tá ligado? Sim. Eu acho que a gente tá num momento em que a fase tá chegando ao fim. Tem razão. E não dá pra só ser um pouquinho melhor e depois um pouquinho melhor. Sim, né? É uma coisa que o Harari fala muito, né? De, tipo... Pelo que a gente tá caminhando agora, os países desenvolvidos vão basicamente... Dominar. Completamente, assim. Não vai ter nem graça. Eles vão dominar completamente e os países subdesenvolvidos vão viver de bolsa dos países desenvolvidos. E é isso que a gente quer pra nossa nação? Sim, claro que não. Ser subserviente a uma nação mais potente? Sim. E aí, claro que não vai ter nem graça.